A xelita é encontrada dentro do subsolo em blocos como esse, que está aqui dentro. Só que a xelita é muito fácil de ser encontrada porque ela pesa três vezes mais do que qualquer outro minério. Ela é bastante pesada. Quando chegar lá no museu, vocês vão sentir a densidade da xelita. E o outro ponto importante para identificar o minério dentro do subsolo é através da fluorescência que existe nela. Por quê? Dentro da mina, o pessoal quando vem trabalhar sempre traz uma luzinha, que é a minera light. Uma luzinha americana, que emite rádio entrevioleta. Quando fica tudo escuro, o operário acende essa luz. Se tiver a xelita, a xelita fica totalmente branca no escuro. Só a xelita. Aí a partir daí que consegue identificar a xelita dentro do subsolo. Aí depois faz toda a exploração para retirar o minério. Vai para o beneficiamento. Lá separa a xelita de outro mineral. E depois que separa os minérios, a xelita vai ser vendida. Quem comprar a xelita tem que transformar a xelita em tungstênio. Só que para ocorrer essa transformação, tem que aquecer a xelita a 3.419 graus. Aí a transforma a rocha em um metal, que é o tungstênio. O metal fica servindo para filamento em lâmpadas. Como vocês podem ver essa luz aqui. O filamento dela quando acende é tungstênio. Se não for, não suporta. Em ponta de canetas, caixa preta do avião, asas de avião, estubina de avião, peças para navio, em armamento principalmente. E o principal ponto que é utilizado, o principal equipamento é nos foguetes. O foguete tem que ser revestido em tungstênio. Por quê? Quando o homem, por exemplo, vai até a lua, tem que ultrapassar a camada de ozônio. E a camada de ozônio varia de 3.000 a 3.800 graus. E o tungstênio suporta até 4.500 graus. Sem o tungstênio, o homem não conseguiria nem chegar próximo à camada de ozônio. Certo? Acho que agora vai continuar. E quem quiser fazer qualquer pergunta, pode ficar à vontade. Certo.